Vamos até Paranaíba. Em um dos piores momentos da pandemia, Paranaíba registra mais uma morte por Covid-19. Os leitos de UTI permanecem ocupados e sem expectativa de abertura de novas vagas. A cidade também segue com altas de casos diários. Só na terça-feira foram 39 diagnósticos positivos de coronavírus registrados no município. Alex Santos. E Paranaíba registrou mais uma morte por Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, paciente estava internado desde o dia 22 de fevereiro e morreu na noite da última segunda-feira. A secretaria não informou a idade se a vítima também possuía alguma doença pré-existente. E com o novo registro, Paranaíba chegou a 44 mortes em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. O município também segue vivendo um dos piores momentos na pandemia. Paranaíba registrou na terça-feira 39 novos casos positivos de coronavírus, com um total de 2.028 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. Também 19 pacientes estão internados em tratamento contra a doença aqui no município, sendo 10 pacientes na UTI e 9 na ala respiratória da Santa Casa. A nossa UTI está com 100% dos leitos ocupados. Isso porque a cidade também recebe pacientes de outras regiões para tratamento da doença. São 7 paranaibenses que estão internados e também 3 pacientes que são da região, conforme a atualização da Secretaria de Saúde. Paranaíba também segue com um total de 25 casos suspeitos de contaminação pelo vírus. 158 estão em isolamento domiciliar, 4.540 casos foram descartados, além de 1.846 que receberam diagnóstico de recuperado.